Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, certo, o vídeo de agora é um FD, fixo em debate de anime da temporada, eu tava meio com receio de fazer desse anime, porque é um anime que exige um pouco de, eu diria, torque, é um anime que tem que gerar um pouco, não é um anime fácil, eu não sei se ele é a melhor temporada, eu considero particularmente muito bom, mas tem algumas coisas que me incomodam no ritmo do anime, e o Fumetsu no Anatae, o título tá, toco o nome dele já, mas Fumetsu no Anatae, o ritmo do anime me incomoda um pouco, mas na parte da montagem, sabe, eu acho que por isso ele peca um pouco com o anime, mas na atmosfera e no, ele é um anime apavorante, cara, assim, o cenário dele é muito interessante, mas no sentido negativo, não, negativo não, no sentido medonho, ele é um anime um tanto frio na espinha, eu pelo menos sinto isso, eu me sinto um tanto quanto incomodado com esse cenário dele, é a história da coisa, né, de uma coisa que depois ganha um nome, que fica Fushi, mas uma coisa sem nome, ou um objeto, que na verdade é como se fosse uma alma sem corpo, e uma alma sem identidade, é como se fosse uma espécie de poder essencial, digamos, um poder vital da forma, da pura forma, e que ganha alma, pode ser que ganhe alma depois no sentido de conteúdo, ou do, uma pura alma que ganhe depois inteligência, posso dizer assim, então, é tipo uma entidade, que é a coisa, que é o Fushi, ele assume formas, ele era uma bola de energia, uma bola criada por uma divindade, criada por um ser poderosíssimo, algo próximo a criador, no sentido de criador mesmo do mundo, e por capricho, entre aspas, e por uma missão, então, a coisa tem uma missão, a missão dela é viver num mundo vivo, que é o mundo terrestre, e depois ganha o nome, que é o Fushi, né, e aí tem todo o trajeto, que é bonito, o primeiro episódio é incrível, aí ele encontra a mate, e a perona, se não me engano, a parona, parona, se não me engano é parona o nome dela, e tem todos os conflitos que ele é meio alheio, né, já que ele ainda não tem muito intelecto, ele é um ser instintivo, meio bruto, né, no sentido de ser simples, bem instinto mesmo, e o Fushi, ele vai evoluindo, né, essa jornada de evolução do Fushi, de humanização do Fushi, tomando várias formas, adquirindo as propriedades, tipo uma quimera, ele vai se quimerizando com as pessoas ou entidades que morrem ao lado dele, e pela qual ele tem empatia e carisma, pela identificação, ele se identifica com certas pessoas, ou certos animais, e essa identificação garante que ele se transforme, metamorfosei, como uma quimera, na forma do ser, embora ele não tenha uma forma definida, ele é uma bola potente de energia vital, ele não volta a ser pedra, porque foi a primeira forma dele, ele é um ser móvel, então ele sempre é lobo, ou urso, ou humano, ou algum outro ser, que ele vai mimetizar ainda, que eu não sei o que acontece, e Deus tem, ou a entidade criadora que criou ele, ele tem todo um percurso pra ele, e esse anime me deixa meio apavorado, meio aterrorizante, porque ele tem um cenário místico, né, tem divindades, não sabemos se o urso era uma divindade, porque ele era gigantesco e estava todo ferido, caçado pelos aldeãos, ou vilarejos, ou soldados, que era um urso aterrorizante, e não sabe o que aconteceu com a... quer dizer, sabe o que aconteceu com a vila do primeiro... do cara que é a forma original dele, né, o primeiro humano que o Fuxi absorveu. A vila dele se dizimou pela fracasso frente à natureza, a natureza aniquilou eles, incluindo o próprio... eu não sei, eu não lembro o nome dele agora, que é o primeiro dono dele, quando ele tinha a forma de lobo, que é a primeira forma humana do Fuxi, com o do imortal, tanto faz. Então, eu vou passar as imagens pra vocês no Google, pra vocês darem uma olhada comigo. Mas, cara, esse anime realmente, ele tem uma atmosfera de jogo, sabe? Sabe quando você pega um jogo e joga uma premissa extremamente interessante? Riquíssima no sentido de análise existencial, análise do que significa interação inteira com o mundo. E aí tem toda uma mística, uma magia interna no cenário, que é lindo. Como eu falei, algumas coisas em relação ao corpo técnico do anime me incomodam. Tem um erro de animação ali, no episódio 4. Não sei, quando a Mate, infelizmente, é atingida pela flecha. A capa que protege ela, a ambiguidade do corpo que acontece com o corpo da Mate. Tem umas ambiguidades naquele episódio. Então, esse anime, pra mim, ele peca um pouco na parte técnica. No sentido de esmero mesmo, mas... Talvez seja um pouco por causa da produção, não sei. E ele também me incomoda um pouco no ritmo dele. Mas a dramaticidade dele e aquele evento daquele episódio da Mate, mano... Incrível, assim... Episódio Lazarento. Por isso que esse anime me aterroriza. Ele é um anime que me deixa meio apavorado. É... No sentido positivo mesmo, porque ele me pega, me afeta. Ele não é o melhor anime em sentido de que vários critérios. Que eu analiso com vários critérios. Mas de intensidade, de me afetar de verdade, de me impactar, ele me impacta. Logicamente, eu não sou o tipo de pessoa que vai falar É o melhor anime porque ele me impacta mais. Não é assim que funciona comigo. Mas, lógico, não é nada de ruim, assim. Eu só considero algumas falhas. É... Enfim, geral, né? Porque só pra ser criterioso, você tem que ser chato. Mas, voltando. O Fumetsu Naratae, cara... É... Tem uma estrutura de jogo. Ele vai adquirindo quests e formas. É... Se metamorfoseando. Avançando na mística do cenário. É... Seu amadurecimento, seu crescimento. Que, principalmente, nesse último episódio que eu vi, que eu não sei qual era. Mas, o último que eu lançou aí. É... Que ele tá interagindo com a senhora. Ele encontra uma divindade... Na verdade, não uma divindade. Mas, uma anomalia... Vegetal. Que rouba a vida dos outros pra tentar viver. Entre aspas. Ele rouba a forma alheia. Ele quase mata, entre aspas. Mas, ele rouba várias essências que o Fuxi vai acumulando. E essa personagem aqui é lazarenta. Eu não entendi muito a dela. Ela não é muito desenvolvida. Mas, ela é obstinada e... E meio sem noção e gananciosa. Acho que essa personagem medonha, assim. Em certo sentido. Ela não morre nem nada. Eu não sei o que acontece com ela depois, mas... Vamos ver o que acontece na parte do anime, né? Mas, ela tá caçando o Fuxi. Ela tá caçando o Fuxi com a galera dela. Enfim. Esse anime é que ele tem realmente uma estrutura bem de quest. Bem de aqueles jogos mais fantásticos. Que tem uma jogabilidade e objetivos mais diversificados. E ele lembra muito. Pra mim, pelo menos. Um roteiro. Um enredo de jogo. Não sei porquê. Eu peguei esse paralelo com esse anime. Mas, em geral, cara. É muito interessante. Todos os arcos. Os personagens. O contexto. Mais, digamos. De civilização. As místicas das civilizações. Como, por exemplo. A civilização da Mate ali. Que era a vilareja dela. Que... Tinha... Tava sendo enganado pelo outro vilarejo. Sacrificando crianças. De tempos em tempos. Pra se manter. Sob o controle desse outro vilarejo. Que queria os recursos naturais. Desse vilarejo mais rico. Sem fazer uma guerra. Mas até nós submetemos ele através da fé. Através da superstição. Que é legal também. Bem bacana. A Parona lutando contra esses... Esse reino maligno. Bem viu que fazia isso com a vila dela. E a Mate era só a criança vítima mesmo. Incrível, logicamente. É... Muito bem apresentada no anime. Muito bem contextualizada. E com um desfecho brutal. E que é assim. Tipo como eu falei. O anime pega. O anime vai com os dois pés no peito. E ele pega. As mortes nos animes dessa temporada. Todos os animes. Estão pesadas. Assim. Tem vários animes com várias mortes. É... Que estão funcionando. Tipo 86. 86. Algo do gênero. É... Outro anime que tem umas mortes pesadas também. O próprio Mars Red. Mars Red. Teve umas mortes complicadas também. Então... É... Esse anime tá bom pra sacrificar a personagem. E... Fumetsu no Natae. Tá levando... Um grande destaque sim. Porque é um anime muito bacana. É... Diferente, né? É... A proposta dele. A... O como ele se desenvolve. Também é muito... Bem feito. E a puta trilha só não é fodida. Assim. A Otada Hikaru. Cantando a Hoping desse negócio. E a ending dele é muito bonita. Mas não tem música. Mas... Assim... Mata a pau. Eu tô muito curioso pra ver o mangá. É do mangá, se não me engano, né? Deixa eu dar uma... Fiquei dando uma anime list aqui. Acho que é mangá. Vou pegar aqui. Ah... É mangá. Eu realmente tô muito curioso pra ver o mangá desse negócio. Porque é bonito. É um cenário gostoso. É... Gostoso no sentido dark. Ele lembra muito os cenários tipo... Quer ver? Não muito, mas... Ah... Qual que é o nome daquele mangá? Não é a Jean. Embora a Jean tenha uma sombriedade legal. Ah... Eu não vou lembrar agora. Tinha um filme dele. Mas ele lembra muito aqueles cenários fantásticos apocalípticos. Entre aspas, sabe? Não Bersick porque não é sem nem. Mas aqueles cenários mágicos, fantásticos, apocalípticos. E isso é instigante, cara. Eu gosto de anime assim. Eu acho... Os cenários são melancólicos e dolorosos e... E ao mesmo tempo são filosóficos. Tipo Ergoproc, sabe? Uma coisa bem filosófica. Um pouco de Technolizer também. Que tem essa filosofia fantástica e imersiva. Junto a uma palheta trágica. Então Fomento do Nataí pega a mesma vibe. Não é uma vibe sem nem de luta. Que nem Berserker. E a Jean também é mais pra luta. Mas é uma coisa bem catastrófica. Tipo... Aquele de espaço também. Eu não lembro o nome agora. Sidona Nookishi. E o mesmo autor de Sidona Nookishi fez um outro. Que eu não lembro o nome. Mas tem essa vibe melancólica. Trágica de apocalipse. Sabe? Esse ambiente. Tipo Eden. O mangá do Eden. O mangá do Eden pega isso também. É... Então... Tipo Elfenlaid em parte. Mas bem pouquinho. Não muito Elfenlaid. Mas essa pegada apocalíptica. Extremamente decadente. E esse anime é fantasia. Então não é uma fantasia decadente. Mas é uma fantasia obscura. É uma fantasia sombria. E... É da hora. É da hora mesmo. Sukonoshoujo. Alguma coisa assim. Também é assim. Eu só fiz review aqui do OVA. Não lembro o nome agora. Alguma coisa do Shoujo lá. Da menina do outro lado. A garota do outro lado. No mangá, né? Que também tem isso. Um pouco de Magos Bridge também. Então... É isso. Entendeu? Esse é o ângulo desse anime. E esse ângulo me cativa. Esse ângulo me cativa. Como eu falei. Eu não acho ele perfeito. Eu critico algumas coisas da condução. Uns... Sei lá. Eu não me sinto bem às vezes no anime. Pelo sentido técnico do negócio. Principalmente alguns errinhos aqui e ali. Porém... Ele é muito forte. É um anime muito forte. Dentre as tragédias da temporada. É o mais forte. É o mais forte. É o anime mais pesado. Mesmo 8.6. Lá. 8.6. 8.6. Não chega aos pés disso. E... Os demais também não focam tanto, né? Na tragédia mais hardcore. Mas é isso. Então esse foi o review de Fumetsu Nanatae. Tá ainda na metade. Não sei o que vai acontecer. O anime é misterioso. E intrincado. O cenário dele ainda tem muita coisa pra revelar. Mas é da hora demais. É muito bom. Então... Essa aqui foi o review. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Até a próxima review de anime da temporada. Com talvez 8.6. 8.6. Ou outro anime assim. Porque tem que fazer. Megalobox também. Eu não fiz ainda. Que é interessante também. Bem melancólico. Tá bacana, Megalobox. Ou não, mas nem no caso, né? E é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Tchau.